Ei, posso orar por você? Pare por um momento, sempre esteja por aqui, querido, sempre trago aqui uma oração para abençoar o seu dia. Então, pare por um momento que é muito importante, vamos orar, consagrar o nosso dia a Deus. Amém? Senhor meu Deus, meu Pai, eu quero consagrar a minha vida a Ti, a vida desta pessoa que está aqui também. Amém? Nós clamamos, Senhor Deus, vem conosco, seja bem-vindo sobre as nossas vidas, sobre a nossa mente, sobre o nosso coração. Vai à nossa frente, nos prepara um dia abençoado, um dia de vitória. Nós entregamos os nossos sonhos e projetos nas Tuas mãos, que venha dar tudo certo hoje, Senhor. Charabassúria, cantor, emanar, nos abençoa, nos renova, nos fortalece para mais um dia. Vai à nossa frente, abençoa a casa desta pessoa, o lar, a família, Senhor, nos livra de todo o mal. E nós profetizamos e te pedimos, fica conosco e nos dê um dia abençoado. Amém?